E faltando apenas uma semana para o aniversário da cidade, foram apresentados hoje todos os detalhes para o desfile cívico e os shows dos 200 anos. Representantes das secretarias de turismo, ordem e mobilidade urbana, postura, defesa civil, serviços públicos, além da guarda municipal, polícia militar, polícia rodoviária e a concessionária de transporte público da cidade, estavam presentes na manhã de hoje, para os detalhes do desfile dos 200 anos. Segundo rumores da população, a verba para todo o evento estaria avaliada em 4 milhões de reais. A ocasião também esclareceu essas informações. É sempre bom diferenciar o CEASA do registro de preço. O CEASA é uma empresa que vai organizar e não tem nada a ver com o registro de preço. O registro de preço, que foi dito alguns valores que não condizem com a verdade, se falou até algo em torno de 4 milhões, o registro de preço é válido por 6 meses. Ele pode ser utilizado em toda a sua totalidade, como não usar nada. Realmente é do interesse do município saber em qual evento vai ser utilizado, determinada estrutura, som, segurança, banheiro, enfim. De acordo com a reunião, o desfile no dia 16 de maio, que começará às 8 da manhã, vai contar com 62 banheiros químicos, dois a mais do que no carnaval. A área para idosos gradiz da rua Moisés Amélio até a Caixa Econômica Federal e fiscalização aos ambulantes nas ruas. Haverá também mudanças no trânsito e itinerários do transporte público. A segurança será reforçada. Ao todo, serão 105 policiais militares e 8 agentes da Guarda Municipal. No SEASA, o espaço que vai sediar os shows durante os dias 16 ao dia 20, o reforço será ainda maior. O evento vai receber 45 policiais militares por dia, 3 viaturas do batalhão e mais 3 viaturas da polícia rodoviária. Além disso, quatro torres de observação e um trailer de policiamento móvel estarão disponíveis a toda a população. Uma operação da Lei Seca também vai acontecer para controlar motoristas e o fluxo das estradas. É importante destacar também que ambos locais terão postos médicos e ambulâncias. A concessionária de ônibus também disponibilizará 30 linhas extras exclusivas para o show. Resta agora aguardar o grande dia!